Olha lá do lado esquerdo lá pessoal, o caminhão pegou fogo, tombou e pegou fogo Olha aí pessoal, tá até queimando ainda Caramba Provavelmente isso daí foi ontem Aqui nós tá indo sentindo a Lagoinhas 11 de agosto, 2024 5 horas e 44 minutos Caramba pessoal Tombou e pegou fogo pessoal, provavelmente isso aí foi ontem Provavelmente esse lado que ele pegou fogo, bom Já que tem caminhão que tem tanque de combustível desoidado, né Mas a maioria é do lado do passageiro Que tal o tanque original Varia né de caminhão Mas eu acho que isso pode ser um dos motivos, ralou no concreto, o tanque furou e pegou fogo Vem aí hein pessoal E já não é o primeiro que tomba ali Acaba a pista A pista Simples vai entrar na pista dupla Mas não consegue fazer a curva Não sei o que que aconteceu ali pessoal Mas isso aí serve de lição Em qual sentido eu quero dizer? A velocidade que você vai entrar nessa curva Nessa e qualquer outra curva pessoal Não adianta você teimar em curva Que você não vai Você não vai vencer a curva É ela que vai te vencer você Não adianta teimar em curva pessoal Alguém pode discordar de mim aí pessoal Mas ali se não for velocidade Não tem como ele ter tombado ali Se ele tivesse na velocidade compatível Ele não tinha tombado ali Ele só tombou ali Porque a velocidade dele estava maior do que ia permitir pessoal Não consegue fazer a curva Carga alta ainda Ainda mais se tiver a carga alta Aí que a carga puxa o caminhão A carga puxa Não adianta você teimar em curva pessoal Teimar em curva e enxugar gelo Você não vai vencer ela de jeito nenhum É tempo perdido Linha reta é uma coisa Às vezes a gente fala É mas E eu mesmo aproveito a descida pessoal Não nego isso Mas eu aproveito a descida E guarda aqui Linha reta Mas se tiver curva Esquece Você tem um limite Que você vai conseguir fazer a curva Fora isso Não adianta você teimar Não Que você não consegue Não adianta teimar Que você não consegue Pessoal Você vai tombar mesmo Você vai tombar pessoal Essa é a realidade Essa é a realidade Domingão 11 de agosto Parabéns a todos os pais Aí é lógico Vocês vão ver aqui Vocês vão ver o vídeo Aí atrasado Só vou conseguir compartilhar Quando eu chegar em casa Aí o asfalto aí pessoal Os mortandelas Foi tudo feito Recapeamento Tá vendo Sumindo tudinho Tá vendo aí Ó Tá vendo aí pessoal Já tá indo embora o asfalto É igual eu falei pessoal Casca de ovo Enxugar as filas Engana trouxa E tem trouxa bastante Tem bastante Tem bastante Ó aí Teve um outro vídeo Que eu fiz pessoal Aqui tinha um burrinho Comendo capim Na beira da pista Aí Aí eu peguei e falei Ó o eleitor do L Aí comendo capim Ó o eleitor do L Aí comendo capim Aí o cara ficou bravo Pessoal Leitor do L Comendo capim É sua mãe Aí eu falei Caramba Além de tá comendo capim Ainda quer doar a mãe dele Pra mim ainda pessoal Eu falei Não, não quero não Eu falei Não quero não Pelo jeito Deve ser feia pra caramba Aí Aí na carapuça Servir pra ele Ainda quer doar a mãe dele Pra mim ainda pessoal Vem capim Eleitor do L Vem capim É sua mãe Aí você vê o nível Que é o eleitor do L Você vê o nível Que é Já vem atacar A mãe dos outros Você vê o eleitor Do L O jeito que ele é Pessoal A educação dele Então por isso que ele tá Muitos aí É comedor de capim É por isso que eu sempre falo Engana trouxa Engana mesmo Tem bastante ainda Não é pouco não Aqui também Tá vendo E ultimamente É o que anda sobrando Aí pessoal Porque Picanha não veio Sobrou abóbora Depois caiu O pezinho de frango Com a gordurinha Daqui a pouco Só vai sobrar o capim Mesmo E aí ficou bravo Pessoal Leitor do L Sua mãe Falei Não Não quero sua mãe Não rapaz Você é doida Pelo estilo Deve ser feia Pra caramba Escrevi pra ele Falei Manda uma foto dela Pra mim dar uma olhada Se é bonita Ele ficou bravo Pessoal Apesar que eu sou obrigado A concordar com ele E ficar bravo Pessoal Porque se falar que Que o burrinho Cheguinho Que esse burrinho Que tá comendo capim Lá Eleitor do L Você tá ofendendo O animalzinho ainda Você tá ofendendo O bichinho Pessoal O bichinho lá É mais inteligente Do que o Quem votou nele Do que os eleitores do L Aqueles bichinhos lá É mais inteligente Porque lá Ele varaceu Que ele faz um jiraya O bichinho é inteligente Apenas ele é Esse é o nome dele Dado a essa espécie Mas eles são mais inteligentes Do que o eleitor do L Porque eles não acreditam Em promessa não Eles vão atrás De um capimzinho verde Esse eleitor do L Vai atrás de um capim seco Pra comer E aí Ficou revoltado O pessoal Ficou bravo Eu não aguento Viu galera Eu não aguento Vamos ver se não ia ver Algum eleitor do L Comendo capim Vamos ver Porque tem bastante Pessoal Solto aí Pra meio da pista É ofender os bichinhos Galera Ele tem mais neurônio No cérebro Que o eleitor do L É galera O maior assunto aí É sério É que eu não aguentei Não Eu não aguento Um negócio desse Um capimzinho verde Desse Por isso que ele teve Ele teve bastante voto O capimzinho está verde Eu não aguento Galera Um negócio desse Olha aí pessoal As marcas de remendo Já que eles estão fazendo Pessoal aqui Está vendo aí Essa marca mais escura E já está fazendo o mesmo serviço Onde já foi feito Pessoal aqui na escola Se não é o dinheiro público Jogado no ralo do lixo Ou engana a trouxa Está vendo Um recapiamento Que é novinho pessoal O asfalto E os buracos Está indo tudo embora Está voltando O asfalto velho De novo Foi uma casca de ovo Para enganar a trouxa Igual eu falei Aí ele vem aí Não Porque Fulano está Recapiando Até os galhos Das árvores Está assim Aí dá para você Ter uma base Aí pessoal Dá para vocês Terem uma base Está vendo aí Do lado esquerdo As marcas mais escuras Daqui uns dias Vai passar aqui Vocês vão ver O serviço De tampa buraco Desse lado aqui Vai ter que remendar Onde foi feito E tem os vídeos aí Pessoal Para vocês verem Que é coisa aí De Cinco meses Mais ou menos Isso aí não Ainda tomei na dúvida Desses cinco meses Ainda aí pessoal Acho que não chegou Não chegou não Aí ó Aqui fizeram Aqui ó Remendo Foi tudo Recapiado Não pessoal Aqui não foi Aqui asfalto velho Onde está passando Mas aqui está a marca Aqui ó Está vendo aí ó Aqui ó Que é mais escura Aí ó Parou Olha aqui ó Desse lado aqui Essa parte aqui É galera Depois de Sentindo o governador Valadares Muitos que foi Passar o dia Dos pais Confrido com os pais Em outra cidade Hoje volta embora Tudo no desespero Volta tudo no desespero No desespero Infelizmente o desespero Ou as vezes você mata os outros E você não se mata Ou as vezes você vai ficar com a sequela Aí pro resto da sua vida Em uma cama Com alguma deficiência Essa é a realidade Porque é uma coisa Que você pode esperar Em dois minutos Cinco minutos Dez minutos Que seja Mas raramente Você vai esperar Dez minutos Mas acontece Eu já cheguei a esperar Dez, vinte minutos Pra poder fazer Uma ultrapassagem Mas quando eu faço Eu faço com segurança E vou embora Vida que segue A vida sua É mais importante Do que qualquer carga Pessoal De qualquer tempo A vida sua É muito mais importante Pessoal Do que sua pressa Não que eu precise chegar em casa Que eu tenho que ver Minha família O importante é você Chegar na sua casa E ver a sua família Não você agir no desespero E ficar pro meio do caminho E não chegar nunca Aí nunca mais Você vai ver a sua família Essa é a realidade Aqui também Tá vendo? Ribeira do Pombal Galera direita Paulo Afonso Nambupe E muitas vezes Depois chega na porta Da empresa Fica três dias Esperando pra descarregar Parado Como eu já fiquei Várias vezes Pessoal Aqui também Tá vendo? Já foi pro serviço De remenda Do lado de lá Também já tá tudo sumindo Asfalto novinho Pessoal Era novinho Não durou nada Pessoal Nada Aqui ainda tem até o vídeo De um caminhão de lenha Que tava meio tombado Entornado Tombado Eles estavam fazendo Aqui Aí pra vocês verem Aqui já é asfalto velho Pessoal Eles fizeram naquela parte Ali da ponte Ali pra lá Mas é um asfalto Inteligente Pessoal Ele corre Ele desaparece Mas onde esse asfalto foi? Já sumiu Já Ele sai correndo Medo dos caminhões Passarem em cima dele Ele sai correndo Ele não fica não Se o atacadão estiver aberto Pessoal Vou passar ali E comprar umas coisas Se não tiver Eu vou embora Igual aí Tem muitos caminhões Aí pessoal Que por exemplo Que ultrapassou eu ontem Local proibido Top de morro Faixa contínua E hoje Tá aí pra trás De mim ainda E hoje 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 Resumindo Pessoal Você vê que Não Não resolveu nada É só imprudência Porque ultrapassar Foi eu ontem Pra trás de mim Ainda Não resolve nada Galera Não resolve nada E quando for amanhã Ele vai estar pra trás De mim de novo Ele vai ultrapassar Eu de novo Você vai ver Mas caramba Esse cara tá aí ainda Do jeito que ele passou E eu virado no Jiraya Não foi pra lugar nenhum Pessoal A viagem dele Continua igual a sua Do mesmo jeito Então por isso que a gente Fala pessoal Que é É desespero A toa Imprudência Cota de respeito Cota de respeitar A ele mesmo Ele não tá respeitando Nem a vida dele Quanto mais a dos outros Ele não tá respeitando Caragoinhas, Bahia Toma uma nebrininha aí galera Uma nebrininha básica, nebrina básica Toma uma nebrinha É aquela 116 ali depois de Vizaleg também pessoal Aquela ali é uma panela de pressão galera Uma bomba Principalmente Final de semana pessoal Como o movimento é grande Porque nego ultrapassa em qualquer lugar pessoal Aí eu vou passar lá nela Amanhã que é segunda-feira Provavelmente hoje eu vou até Até o Poço Faizão Essa é a meta minha até o Poço Faizão Eu não gosto de andar de noite pessoal Procura andar aí do mar se estourando até 6 e meia, 7 horas da noite e já pendura a chuteira Quem gosta de andar de noite é coruja, morcego, vagalume, tatu beba Então eu já baseio e comecei a andar hoje 5 horas da manhã, 6 horas estourando 6 e meia, no máximo 7 horas pessoal Pra mim chegar no Poço Mas fora isso eu já Não vou de jeito nenhum Não posso andar de noite não O que eu fiz em 12 horas, 13 horas pessoal, não vai ser a noite que eu vou fazer Não vai mudar nada Eu vou é descansar, parar cedo, ajeito minha janta Não tá naquela tomação de banho, mas toma um banho, dorme Outro dia você sai descansado, tranquilo Bem concentrado pra poder fazer a sua viagem Segue aí o dia tranquilo pessoal Então eu vou passar lá amanhã Se eu não comprar alguma coisinha aqui eu compro lá em Minas amanhã pessoal Em Minas é bom Minas é bom Minas é bom, galera Aí eu compro lá em Minas Aí eu vou comprar rapadura também pessoal Não vou nem parar aqui Tá fechado ainda pessoal Aí eu compro lá em Minas Aí eu compro lá em Minas ali pessoal Na BR-116 Tem uns bastantes mercados na beira da pista lá Naquele município ali Aí eu pego e compro lá Eu vou aproveitar e comprar rapadura mineira Rapadura de Minas E aí eu vou pegar rapidez Eu vou pegar rapidez Eu vou pegar rapidez Eu vou pegar rapidez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, pessoal. Que Deus abençoe. Boa semana, bom fim de semana. Que o resumo está por aí. Mais uma vez, parabéns para todos os pais do nosso Brasil, do nosso planeta. Deus abençoe cada um de vocês aí, pessoal. Somos muito gratos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.